Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você quer criticar a sua sugestão em rumo? Se inscreva no botão de notificação para receber a informação de você. Segunda semana, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Mão de Obra na Agência Nacional da Avaliação na Acreditação Acadêmica Rá o honra a formação da Acreditação Cira Quase na Ingranulo Liu-se vídeo virtual na BC Ralao Durante Lourão Lima e a Salão Centro Formação João Paulo II com Moro Dili Formação lhe atuaça a conhecimento da Acreditação Cira Conhecimento da Criteria Papel Responsabilidade na Atribuição da Acreditação Cira Asia Pacific Accreditation and Certification Commission Além da lhe atuaça a conhecimento quando o processo que se envolve no documento Cira precisa atuar a avaliação da instituição ida no local de acreditação A jornalista Cira Diretora Índimo Isabel Fernandes de Lima Ateten Acreditor Cira Nebetuí Formação se aprende ali o procedimento da Acreditação Nian no Acreditação Nenro Anulo no Berretão Vlórdia se sai membro da EPEC ou de Halo Acreditação Nível Internacional Acreditor Cira Aprenda ali o procedimento do Acreditação Nenro Anulo Acreditação Nenro Anulo e depois o sucesso de formação e o Acreditação Nenro Anulo se sai membro da EPEC Diretora Ana Edmund O Nouvegas agradece para o índimo que convida a Ana a ser observador da formação que não seja lá durante a semana-ida. Nia Ratutan merece certificar o acreditador Sira o certificado e pequeno para ser que não seja a formação que não seja a sumir na área do centro de formação Sira. O Nouvegas agradece para o convite do Sr. Dr. Isabel Lima, que convida a Ana a ser observador da abertura da formação Sira. A Ana a ser mais caro de informação para o público e o Sistema Nacional de Qualificações, SNK, que é composto da agência Rua, da instituição Estado Rua. A agência Rua, que é a Indima, que é a Ana, no Ministério do Governo Nia, que é o Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura, no SEFOP. Portanto, a instituição Rua, que compõe e tem a secretaria do Sistema Nacional de Qualificações, que é a SNK. O programa de formação NER realiza no dar continuação na realização desse acordo entre Indimo, Rua e IPEC, Né Beacina e Lourão Santos em Lima, fulano de novembro, Tinarreungrua, Sanulurecencia. Acreditor Nengroa Nulune, mais o seu oficial senhor docente, formador indimunian, Ministério de Educação e Juventude no Desporto, SEFOP no ANAM. Agostinho da Costa, Dilma Sujeti, XEMEN.